Aqui em Cúmaru, hoje 15 de dezembro, chegando ao final de ano e já iniciamos aqui com uma chuvinha básica, esse clima de beleza, clima de montanha e com duas pessoas importantes aqui na nossa casa, na visita, a proprietária Fátima e a dona Marluce lá da Nifuaiti, aqui dando uma volta à terra do Caranguejo. E aí, o que vocês estão achando aqui de Cúmaru hoje? Está muito bom, estamos aguardando aqui o cafezinho quentinho que vai chegar, né Marluce? Depois de um açaí, depois de um açaí, isso mesmo. Depois de um açaí gostoso. E vamos continuar curtindo essa natureza. Chuvinha, passarinhos voando à vontade por aqui, está muito bom, só curtição. Só falta o zap. Aproveitem, tchau! 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 Tchau!